Música Olá, bom dia! Estamos começando mais um fogão do João Rural. E hoje para você as delícias preparadas com pinhão. Você vai ver um pequeno histórico desta semente que é tradição no Vale do Paraíba. A receita da truta com pinhão, o pernil de porco também acompanhado com pinhão e o lagarto cozido com molho de pinhão. E você vai ver também um papo gostoso com o grande violeiro Paulo Freire e nós aproveitamos a oportunidade para pedir uma canjinha. E eu também vou dar uma sapecada nessa viola. É só 30 segundos e a gente volta já. Nesta estrada que leva ao futuro, é o passado que ainda está lá. Se chega um mundo de riquezas que conta a história do vale ao mar. Fogão, tradição do povo, sabor que sabe cativar. Festas ao som de viola, guardando a cultura do nosso lugar. As praias, águas encantadas e a cena vem abençoar a beleza de ser natural. Estamos de volta com o fogão do João Rural. E hoje começamos para você com uma dica de um roteiro gastronômico em Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio é uma mesa posta para os bons paladares. Veja aí, um roteiro dos restaurantes da cidade. Restaurante e pizzaria camponesa. Ambiente decorado ao estilo da serra com música ao vivo. Cozinha diversificada com massas preparadas na casa. Carnes em pratos variados. Trutas preparadas com o molho a seu gosto. À noite, além do cardápio normal, as massas se transformam em 19 tipos de pizzas para os paladares mais exigentes. Camponesa, restaurante e pizzaria. Fica na rua Turmalina, 18, telefone 266-1255. Colibri, pizzaria e restaurante. Qualidade e bom atendimento para você e sua família, proporcionando momentos agradáveis e delícias caseiras. No fogão a lenha, pratos típicos como o frango assado, a leitoa fururuca, o pernil e outras delícias. Churrasco na brasa e saladas diversas 6666-0252. Como todos sabem, estamos no tempo do pinhão. E o Vale do Paraíba é rico nesta semente. O pinhão, na verdade, é uma semente, não sei se você sabe. E a gente come essa semente. Ela já foi citada em livros da história antiga do Brasil. Mas o pinhão não se come ele só puro. Existe a possibilidade de vários tipos de receitas. E você vai acompanhar agora um histórico do pinhão e também uma deliciosa receita de um pinhão feito com molho de truta. A araucária é uma planta com mais de um milhão de anos. As maiores florestas no Brasil estão na região sul, mas no Vale do Paraíba aparece na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira. Prefere locais acima de 600 metros de altitude e clima regular. Nos séculos passados foi citado por viajantes como fonte de alimentação nas grandes viagens de exploração do Brasil. As grandes árvores produzem as pinhas, onde estão as sementes, chamadas de pinhão. É rico em vitaminas, calorias e proteínas. Em nossa região, todos conhecem o pinhão nas festas típicas, cozidos ou assados. Mas pratos diferentes podem ser feitos. O município de Cunha é um dos grandes municípios da região. E lá foi criada a festa do pinhão. Os turistas podem encontrar diversos tipos de artesanato com a semente. Mas o principal são os novos pratos desenvolvidos pelos moradores, conforme explica o presidente do Contor. Olha, eu acho que a importância está em reforçar um produto nativo da região. O araucário é uma planta nativa, produz uma vez por ano. E é uma oportunidade que o produtor tem de aumentar sua renda. Então, nós vamos estar também distribuindo as mudas aqui, como nos outros anos, para incentivar a preservação e o reforço do pinhão, como um produto importante para o município. Nos restaurantes, a novidade é a atração certa para os turistas. Aqui, a receita principal é com a truta. Comece temperando a truta com limão e sal. Passe a truta em farinha de trigo. Leve ao fogo para fritar em manteiga por alguns minutos. Retire a truta e refogue uma xícara de pinhão cozido e picado. Depois de alguns minutos, coloque uma dose de vinho branco. Deixe ferver um pouco e coloque o molho sobre a truta. Junte, então, batatas cozidas e cubra com salsinha ou alecrim. E depois dessas delícias mostradas pelo João Rural, você vai acompanhar uma entrevista, um bate-papo gostoso que nós fizemos com um dos grandes violês do Brasil, o Paulo Freire. E aproveitamos a oportunidade para pedir uma canjinha. Paulo, fala um pouquinho para a gente da viola a nível de Brasil, outras influências, norte, sul. A viola tem linguagens próprias em cada região do Brasil. A gente encontra, acho que a gente pode dizer que principalmente existe a viola de São Paulo, a viola pantaneira, que tem Helena Meirelles e também o Omir Sater, que caminha mais por esse rumo. E a viola nordestina, que o Adel Marco Verde é um grande violeiro da região do Dorco Verde, no sertão do Pernambuco, que aí já tem uma outra linguagem. E tem também o Fandango, mais para o sul. Então, em cada região, a viola tem um sotaque próprio, tem uma técnica, uma afinação, um jeito de tocar e um jeito de fazer música também. A viola mineira, que já é diferente, que eu acho, na minha opinião, o Renato Andrade talvez seja o maior representante. Inclusive, a afinação usada no norte de Minas é até diferente da afinação da viola aqui em São Paulo. Aí, a partir dessa experiência, em 1977, eu comecei a enveredar pelo mundo a viola e estou nele até hoje. Como você vê a aceitação da viola hoje em comparação no Brasil a 10, 20 anos atrás? Olha, pelo que eu tenho percebido, a aceitação está cada vez maior. Eu acho que devido a alguns elementos, por exemplo, o Omir Sater ter feito as novelas como um violeiro, e ele é um grande violeiro, então ele ter feito o papel de violeiro nas novelas e melhorou bastante a aceitação da viola. E eu acho que uma nova safra de violeiros está aparecendo, que está trabalhando bastante a viola, criando novos rumos para a viola e vem conquistando um público mais novo, os meninos. Então, acho que a partir dessa virada, sim, a viola está tendo uma aceitação cada vez maior. O nosso programa é assistido por muitos violeiros aqui na região do Vale do Paraíba, o litoral norte. E qual é a receita para se tornar um bom violeiro? Bom, tem a receita que dizem que é mais fácil, que é você fazer o pacto com o diabo. E tem muita gente que sabe os caminhos, eu até sei uma trilhazinha que tem que fazer. E vou dizer uma coisa para vocês, até que na hora do pacto não é muito difícil quando você chama o capeta, conversa com ele, faz aquelas trocas todas. Mas diz que o ruim é quando o capeta vem cobrar pelo serviço. Que a pessoa se torna um grande violeiro, mas depois o capeta, quando ele vai cobrar, ele já pede um outro preço. Já muda tudo, então é tudo da cabeça dele. Então não é muito bom, não. O povo que fez não gostou muito, não. E a outra, o outro jeito que tem é ser estudar, né? Debruçar o instrumento, acho que viajar pelo Brasil, conhecer, encostar nos mais velhos, procurar aprender cada vez mais com as pessoas que são do mundo da viola, respeitar muito eles e ficar atrás do ensinamento dos mais velhos mesmo. O Paulo, então vamos aproveitar a oportunidade, o que você vai tocar para a gente? Eu vou dar uma ponteada aqui no Tristezas do Jeca. O Paulo, então vamos lá. 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 E agora, continuando a nossa dica de roteiro gastronômico para você curtir ainda neste domingo, vai aí agora as dicas de Paraibuna. O melhor da comida caipira está na fazenda da Comadre. A diversão começa pelos bichinhos e passeios em charretes e cavalos. Delicioso café colonial com mais de 70 itens e, principalmente, o melhor sabor dos pratos típicos com destaque para a leitoa pururuca. Tudo servido no fogão a lenha. A Comadre fica no quilômetro 43 da Tamoios. Vem dos melhores rebanhos da serra o leite puro que se transforma no mais tradicional queijo de Paraibuna. O Laticínios Rosa oferece vários tipos de queijos. Tudo feito dentro dos padrões de qualidade. Você encontra os produtos rosa nos melhores restaurantes da Tamoios. Queijos Rosa fica no bairro do Rio Claro, em Paraibuna. Qualidade, higiene, pronto atendimento, amizade e respeito são os temperos do fazendão. A mais antiga parada da Tamoios oferece lanches especiais, laticínios, doces, café expresso e a novidade do café gelado. O fazendão tem padaria preparando artesanalmente pães especiais e os famosos italianos. O fazendão é a sua parada obrigatória na Tamoios, quilômetro 45. Em Paraibuna, um lugar para você e sua família descansar com muita diversão. A saúde da natureza e os pratos caseiros deliciosos faz um final de semana perfeito para você. O Sítio Pousada Recanto dos Pássaros fica na estrada do Ribeirão Branco, quilômetro 6. Paraibuna realiza a Sexta Feira do Turismo, a arte, o artesanato, a cultura e a deliciosa gastronomia típica da cidade com diversos tipos de produtos. Feira do Turismo, em Paraibuna. A gente vai voltar no próximo bloco onde o João vai mostrar muitas coisas gostosas ainda com binhão. E eu também vou dar um tapa nessa marvada aqui. Um instante só que a gente volta já. Restaurante Dodito 1 Tradição em bem servir em São José dos Campos Um cardápio variado de pratos especiais preparados na hora para você. Destaque para o delicioso Filé do Moraes, o melhor da região. Restaurante Dodito, Avenida 9 de Julho 229 Telefone 3911 1692 Púpio Carnes Nobres, para quem exige higiene, qualidade, conforto para o seu dia a dia. Atendemos festas e confraternizações. Ligue 39423235 Púpio Carnes Nobres, Avenida Doutora Demar de Barros 623 O melhor da viola caipira com Júlio Neyman Shows pelo telefone 3948-1903 Dê só uma olhada neste equipamento. Suponhamos que seu carro foi roubado. Este sistema de rastreamento garante a busca imediata. É um sistema de alta tecnologia que a alerta lhe garante e disponibiliza. Ele permite acompanhar toda a movimentação do veículo. O GPS, sistema de posicionamento global, é formado por uma constelação de satélites. Todos lançados pelos Estados Unidos e mantidos pela defesa americana. Eles enviam sinais para pequenos receptores portáteis que a alerta instala em seu carro. O mesmo pode acontecer com veículos pesados. Este sistema permite localizar o veículo em qualquer ponto do país, através da latitude e longitude, com velocidade, data e hora. Através da central de monitoramento da alerta, você pode acompanhar todo este processo através da internet. É tecnologia de ponta. Seu veículo estará equipado para que com um simples comando da alerta, seja cortado o sistema de alimentação, acionado o travamento das portas e ainda aberto um canal de escuta no interior do veículo. Sistema de rastreamento veicular alerta. Credibilidade, seriedade e alta tecnologia para a sua segurança e a da sua empresa. E estamos de volta com o fogão do João Rural. Hoje nós estamos falando um pouco do pinhão. E agora você vai ver aí uma receita deliciosa feita com pernil de porco, acompanhado com um delicioso molho feito com pinhão. 1 kg de pernil, 1 kg de pinhão, 1 kg de tomatinhos, 2 cebolas, meio copo de pinga, cheiro verde, 2 copos de água, meio copo de óleo, pimenta do reino, alho moído e sal a gosto. Primeiro cozinhe o pinhão até rachar a casca. Numa vasilha grande, misture a metade do cheiro verde picado, uma colher de alho com sal e uma pitada de pimenta, a pinga e a água. Perfure a carne em todos os lados e coloque no molho, deixando descansar por duas horas. Numa panela grossa, frite o sal com alho, adicione a carne e deixe dourar dos dois lados. Vá salpicando o molho para que a carne não seque. Descasque então o pinhão e corte em pedacinhos. Corte a cebola em rodelas, esprema e retire a semente dos tomatinhos. Pique os cheiros verdes em pedaços grandes. Quando a carne estiver no ponto, retire e limpe os temperos queimados da panela. Na mesma panela, coloque o pinhão e deixe refogar. Adicione em seguida os tomatinhos e deixe fritar mais um pouco. Por último, coloque a cebola e os cheiros verdes, deixando ferver bem. Com o molho pronto, coloque sobre a carne e sirva ainda quente, cortando em pedaços. Está aí agora o roteiro gastronômico de Santa Branca para você ir com a sua família e curtir esse domingo. Hotel Fazendão O prédio foi ampliado com construção de apartamentos, salões, restaurante e recantos. Piscinas refrescam os dias mais quentes. Lagos divertem os pescadores. E passeios a cavalo completam o bom atendimento ao turista. A fazenda São João, com mais de 150 anos, foi totalmente reformada pelos atuais proprietários. Nos fundos, ainda guarda o velho engenho de cana-de-açúcar, funcionando como atração turística. O local das senzalas foi transformado no aconchegante restaurante Engenho Velho. Pratos típicos fazem a delícia dos clientes. Recanto o Sol Poente Um pesqueiro diferente, com trilha ecológica, muito verde e ambiente para criançada. O local tem restaurante com peixes e a boa comida típica servida no fogão a lenha e os deliciosos doces. O pesqueiro Sol Poente é um lugar para toda a família. No centro de Santa Branca, Chopi, Chopperia e Pizzaria. A massa artesanal transformada em deliciosas pizzas assadas em forno a lenha. Você pode até preparar a sua pizza. Qualidade e atendimento personalizado. Chopi, Pizzaria e Chopperia. Bom, e agora mais uma receitinha de pinhão. Você vai ver como se prepara um lagarto ao molho de pinhão. 1 kg de pinhão, meia colher de sal, 1 kg de lagarto, 1 colher de alho moído, 1 limão, sal, 2 colheres de azeite e cheiro verde. Comece lavando muito bem o pinhão em água corrente. Leve ao fogo com 4 litros de água e meia colher de sal. Deixe cozinhar até rachar a casca. Retire, escorra a água e reserve um copo do caldo. Corte o pinhão ao meio e retire a casca. Lave muito bem, separando os pinhões bons. Triture a metade no liquidificador e reserve. Corte o resto em pedacinhos e reserve. Corte então o lagarto em pedaços iguais. Tempere com 1 colher de alho moído, 1 limão espremido e sal a gosto. Deixe descansar por 2 horas. Numa panela grossa, coloque os pedaços de carne com o molho. Refogue um pouco e cubra com água. Deixe cozinhar até amolecer, adicionando água se necessário. No final, o cozimento tem que ficar bem dourado e o molho em ponto grosso. Retire os pedaços e reserve o molho da carne. Pique então os cheiros verdes bem pequenos. Em outra panela, esquente 2 colheres de azeite. Frite um pouco de alho com um pouco de cheiro verde. Adicione o pinhão moído, o copo de caldo de pinhão, os pinhões cortados e o caldo da carne e deixe ferver. Coloque então os pedaços de lagarto cozidos, cubra com um cheiro verde e deixe ferver mais um pouco. Sirva na mesma panela e sempre quente. E o fogão do João Rural está chegando ao fim por hoje. Mas no próximo domingo a gente vai estar aqui de volta. E a Hora da Viola é sempre patrocinada pela Alerta Sistema de Rastreamento via Satélite. E vamos tocar uma música bem gostosa, bem caipira, do saudoso, cantada pelo saudoso Tião Carreiro. Um sujeito endinheirado que fazia e desfazia Menina nova e bonita era o que ele perseguia Das garras desse gavião, quando a menina saía Lá pra casa dos seus pais, muito triste ela ia A menina tão formosa, um lindo botão de rosa Que no galho já morria O que é bom logo se acaba, confirma um velho ditado Pode tanto vai a fonte, que um dia volta quebrado Foi quebrado logo cedo, o encanto deste malvado Ele zumbou de uma moça, a filha de um coitado Ele quis fazer peteca, de uma linda boneca Mas filha de pai honrado A coitadinha chorando, pro seu pai contou o fato Tem um na minha garganta, um nó que eu não desato Naquele rosto de pai, vergonha ali era mato O velho entrou em cena, foi no derradeiro ato Jurou de joelho no chão, vou pular nesse gavião Do jeito que pula um gato O caboclo de vergonha, deu um balanço na vida Viu sua esposa rezando, perto da filha querida Viu sua filha chorando, numa estrada sem saída Dentro da sua razão, ele entrou nessa partida Foi só pena que voou, o gavião se acabou Dessa vez pra toda a vida Esse caboclo que eu digo, mora lá no pé do morro Numa casa escondida, parece a toca do zorro Onde a gorro ira canta, e faz seu ninho no forro Tem azeitona de aço, malandro não tem socorro Malandro naquela casa, topa de zorro sem asa Tá no marco sem cachorro Domingo que vem tem mais, tchau Nessa estrada que leva ao futuro É o passado que ainda está lá Se chega um mundo de riquezas Que conta a história do vale ao mar Fogão, tradição do povo Sabor que sabe cativar Festas ao som de viola Guardando a cultura do nosso lugar As praias, águas encantadas E a sera vem abençoar A beleza de ser natural Esse é o fogão do João Rural O que é o fogão do João Rural A beleza de serratura O que é o fogão do João Rural O que é o fogão do João Rural É o fogão do João Rural O que é o fogão do João Rural Os HARRigpe Que É o fogão do João Rural